Música Bom dia caralho Bom dia senhoras e senhores Seu alegria? Como é que vocês estão? De boa? Pré-temporada, comece sua jornada Descubra todas as mudanças de Summoners Rift Incluindo os rifts elementais Almas de dragões e um dragão ancião repaginando Esconda-se nas novas alcomas E confira as mudanças E aí rapaziada, vamos de leitura? Como é que eu vou pegar top 1 se eu não ler? Ó Pimp, eu tô gold aqui, será que eu consigo Pegar top 1? É Pimp, qual que é o melhor jungle pra subir de ela? Aí você fala pro Carol, vamos ler o patch note Aprender as mudanças Não, não, se razada, se razada Aí depois chega Nossa mano, você devia ter lido o patch Eu tô no ouro Destaques da pré-temporada Vamos lá Agora eu sou um criador de conteúdo, rapaziada Eu vou criar tipo, conteúdo do conteúdo, hein mano Vamos lá Vamos começar com esse vídeo aqui Fogchimp Eu não vou ser mais o caracudo que só joga e se fode Eu vou estudar Aí a gente já viu um vídeo aí, ó Dragão Dragão de fogo Da hora, hein Roubado fazer os drag, hein Pois a gente precisa ver que quando faz o drag Se é o mapa todo ou se é só a metade do mapa que muda Esse da montanha eu achei quebrado, hein mano Principalmente no mapa Ó Chitadaço, velho A mecânica que eu quero mais entender é do dragão, mano Ó, até o mato, viado Caralho E o das nuvens Ué N.A Ah Ganhamos o speed Ô, o lol vai virar uma putaria, hein mano Ó o fumodromo Caralho, moleque Abata quatro dragões Ô, pra mim que... Eu não sei quem me acompanha há muito tempo Mas quem sabe, sabe Eu tenho a tara pra fazer dragão, velho Esse pet vai ser pra mim Ou vai ver que os caras vão cortar a minha brisa, né Porque agora vai ser mais difícil fazer drag Explosões em áreas ao atacar Ó, quatro dragões de fogo, três Três dragões de fogo, eu acho Ah, tá Vai dar dano em área Tá Três da montanha Dá um shieldizão Beleza Ah Que... Que isso, cara Roubadaço, mano Três de água aumenta o Chesky Meu amigo Aí pegou três drag e GG Quê? Quê? Olha esse dragão ancião, mano Se o cara tiver low, o dragão dá em cá, viado Vocês viram isso? Se tu tiver low E tiver com o buff do dragão ancião O cara toma em cá É, o dragão ancião vira o tio do Pyke Caralho, que muito louco, mano Mas eu não entendi Tu tem que pegar três dragões igual, sim Ó, pelo... Mano É meio... É meio óbvio, mas eu não sei se é isso Eu vou ler ainda Mas pelo que eu entendi, ó O buff do fogo Quando você der dano e explode em área Você precisa de três dragões infernal O buff do dano e do move speed Não é com três infernal Tipo... Calma aí Tá Vamos ler Vamos ler que fica mais fácil Fim da temporada Temporada 2019 está terminando Esperamos que você tenha alcançado Seus objetivos nas ranqueadas Quem alcançou ouro ou mais Nas filas ranqueadas Só o low, flex e em summoners Rift Ou twisted e three lines Ganhará a skin atrox vitorioso Quem alcançou ouro ou mais Tá, e as bordas Tá Rifts elementais Nesta pré-temporada Adicionaremos mais variedades Entre partidas E mais oportunidades Para dominar summoners Rift Depois que o segundo dragão Elemental da partida morrer Pois que o dragão Elemental da... O segundo Quer dizer, não é no primeiro O mapa se transformará Permanentemente Em um dos quatro Rifts elementais Cada um Com mudanças de terreno Única que alterarão A forma de lidar Com confronto de equipe Rotações de zan E controle de objetivos Ou seja Ou seja O primeiro dragão Não muda nada Vai mudar A partir do segundo O mapa Mudou o mapa Fica até o final Do jogo E pelo que eu entendi Aqui Se você matar o de fogo Não significa Que vai arregaçar tudo É aleatório Baseado Vocês estão de sacanagem A mudança no mapa É no segundo dragão O buff Pode ser no terceiro Ou no quarto Depois... Tá, ok Matou o segundo Vem o terceiro Aí a mudança É conforme Vinha o terceiro Aí depois do terceiro Só vai vir Esse tipo de dragão Certo? Aí os caras Pegam os buffs Beleza Obrigado pela paciência Galera aí que chamou de burro Crucificou Falou basta ler Tamo junto Cara Vocês me motivam A continuar animadaço Beleza? Mecânica de transformação Ativação da transformação Depois que o segundo dragão Elemental morrer E o terceiro For anunciar Era só vocês esperarem Eu ler que eu ia chegar O mapa vai mudar Matou o segundo E o terceiro For anunciado Mudou o mapa Beleza? Então no prata e bronze Nunca vai mudar O mapa Naquela terra Ninguém faz esses objetivos É isso Essa é uma exceção Aí pro bronze e prata Não, mas no bronze e prata Tem aqueles Warwick Que sola drag Tem Ele morre na primeira Na segunda Mas na terceira Ele consegue Mano A coisa que mais tem No Loelo A coisa que mais tem É aquele cara Ele deve ver Algum vídeo no Youtube Eu não sei que porra Que o cara assiste Ele faz todo o pés Pode ser que ele morra No meio Mas todo dragão Quando nasce Ele tá ali Elemento do Rift O mesmo elemento Do terceiro dragão Então o mapa É definido A partir Quando vai nascer O terceiro dragão Quando o mapa Se transformar Todos os dragões elementais Que surgirem Serão apenas Daquele elemento Ou seja A partir do terceiro dragão Quando o mapa For anunciado Só vai poder Ter aquele dragão Todo tipo O terceiro dragão É água Só vai ter dragão De água Isso aí na prática A gente vai ver aí Os games aí Eu só preciso entender Quantos dragões Depois do terceiro dragão Que é definido O elemento Que vai nascer Os outros dragões Que nasce o ancião Alguém consegue dar Um spoilerzinho aí Eu fiz dois dragões Certo Aí mudou o mapa O mapa mudou De acordo com o terceiro Nasceu o terceiro dragão Aí depois desse terceiro dragão Vão nascer ele E mais três Do mesmo elemento Aí matou Esses quatro É o ancião Xesca dele Vamos lá então Rift infernal Novos caminhos Abrem oportunidades Para uma rápida Investida pelo flanco Os arbustos mais próximos Queimam E novos caminhos Se abrem Tá isso aqui é óbvio Vai pegar fogo Vai abrir Da montanha Vai ser aquela Ult lá do avatar Que começa a sair As rochas do chão Beleza Duas novas inclinações Rochosas Emergem cada quadrante Da selva Show de bola Perfeito Show de bola Para quem joga vegetalia Camille Rift do oceano Esse aqui eu não entendi A maioria dos arbustos Da selva Fica maior E novas plantas Com fruto ou mel Surgem perto dos acampamentos Com efeito Possas de água Se acumularão pela selva Uma questão mais estética A não ser que Você seja a imperatriz Dos elementos Esteja OP OP Beleza Rift das nuvens Vai bufar o movie speed Vai ter umas correntes de ar Vai bufar o movie speed A famosa área de fumante Vai ter no bot No top Beleza Foram acrescentados Arbustos na entrada do rio Esse arbusto aqui É muito bom Para proteger a jungle Cara Sensacional Esse mapa aqui Vai dar uma mudada Bastante no mapa Show de bola Dragões elementais Almas e dragões Almas e dragões São os novos efeitos De fim de jogo Para a equipe Que se destacar No abate de dragões elementais Uma recompensa poderosa Similar a um objetivo épico A primeira equipe Que ia bater Quatro dragões elementais Recebe a alma de um dragão Uma alma de dragão De acordo com o rift Agora entendi Pegou quatro dragão Ganha o bagulho De acordo com o mapa Legal Exclusividade O dragão oceão Começa a surgir Depois que uma equipe Receber uma alma de dragão Ou seja Apenas uma das equipes Pode conseguir isso Nossa eu acho que Essas cismas Essas cismas Vão voltar a aparecer Mecânicas de dragões elementais Ordem de surgimento Aleatório Os primeiros três dragões Agora serão De três elementos distintos Ou seja Os primeiros três dragões Vão ser Não vai ser aleatório Vai ser aleatório Mas vai ser tipo Três diferentes E daí então Todos os próximos dragões Serão do mesmo elemento Do terceiro Ok Período de surgimento Dos dragões Surgimento inicial Cinco min Continua Resurgimento a cada Cinco min Até que uma equipe Abata quatro dragões A primeira equipe Que bater cinco Quatro dragões Aí começa a nascer O chefe que é dele Beleza Beleza Já que o efeito dos dragões Estão um pouco mais fracos Reduziramos a vida Dos dois primeiros dragões Ó legal hein Nerfaram a vida dos dragões Vai dar pra fazer Suave Dragão ancião Pufaram o dano de queima Verdadeiro Caralho Pufaram Pog hein mano Queima do dragão Deixa de revelar Obrigado Pra quem joga de chaco Isso aí é muito bom Arauto do vale Surgimento inicial Oito min Pog Pog Vai dar pra acelerar essa porra Com o aumento da importância Dos dragões Do lado inferior do mapa Faremos o arauto Do vale surgir um pouco mais cedo E permitiremos um ressurgimento Para que as equipes Não abandonem completamente Mais do que já abandonam Hehehe Esse reei ficou muito bom hein Parabéns pra quem escreveu Legal Então quer dizer O arauto vai surgir com oito min E você vai poder fazer ele Mais de uma vez Cara Caralho Mano imagina dois arauto Nossa Vai arregaçar mano Ritmo da selva XP adicional do primeiro acampamento Caralho Primeiro acampamento Vai dar Primeiro camp da jungle Vai dar muito mais XP Esse lá vai ficar Complexo hein mano Jovironi se cair contra Fim Só vai farmar O menino vai ficar doido Vai ficar alucinado Cada dois minutos Vai nascer o campo Ele vai terminar Uma rota Já vai nascer de novo Rapaz Jovironi vai jogar de tepina Jungle Querer farpar né O estilo dele Ele acaba farmando um pouco mais Muita coisa nova Que da hora Vamos ver aí o que mudou Vocês querem que eu veja nova runa? Tô almoçando aqui Aí tá foda Nossa eu posso fazer Chaco crítico de gume E... Caralho Ou será que letalidade É mais roubado? Não tem mais item da jungle não? É Ah tem sim Na parte de AP Não encheram nada né Foi só na parte de AD mesmo É o fumódromo Olha ele fica escuro mano Olha ele fica escuro mano